É isso mesmo que você está vendo. Uma semana de looks modestos reais que eu uso em casa para fazer as coisas do dia a dia. Mas sem mais enrolações, já que esse vídeo já vai demorar uma semana para ser gravado. Se você é uma menina ou mulher cristã que gosta de coisas de menina, mas que ainda assim quer sempre andar na modéstia, quer andar de acordo com os princípios bíblicos, já se inscreve aqui no canal. Porque esse aqui é o canal perfeito para você, menina e mulher cristã. Bom, vocês sabem que aqui no canal eu estou sempre enfatizando essa questão de estarmos bem arrumados mesmo dentro de casa. E eu tenho que mostrar que eu faço isso realmente no meu dia a dia. Então era para eu ter começado esse vídeo ontem, mas passou o dia e eu não consegui gravar. Então eu vou começar hoje, terça-feira, dia 30 de fevereiro. E vou terminar isso na primeira semana de fevereiro. Então vamos lá. É uma semana de looks real, real mesmo, que eu uso dentro de casa. E aí eu vou ver se eu consigo gravar fazendo algumas coisas no meu dia a dia com essa roupa para provar que dá para ser modéstia dentro de casa e que dá para ficar arrumada e confortável dentro de casa. E assim, eu queria gravar no espelho, mas vai ficar ruim porque esse espelho não é até o chão e ele tem essas manchinhas aqui. Não vai ser legal. Mas enfim, o look de hoje, eu acho que eu vou virar o vídeo para aí. Enfim, o look de hoje é basicamente uma blusa que já está aprendendo a andar sozinha. De tanto que eu uso ela. É uma blusa que era, na verdade, uma blusa masculina e super gigante. Ficava larga até no meu marido e aí eu pedi para minha mãe transformar ela em uma blusinha de boneca e ficou simplesmente a coisa mais fofa do mundo. Eu gravei hoje de manhã. Antes de gravar esse vídeo, eu fiz um outro vídeo. Então também já usei ela para gravar, mas eu vou ficar com ela o restante do dia. Porque, primeiro que eu não gosto de ficar trocando de roupa, primeiro que eu gosto de ficar arrumadinha dentro de casa também, até para me motivar, já que eu trabalho dentro de casa também. E para ficar bonitinha para quem está ao meu redor, principalmente para o meu marido, que ele não precisa olhar e falar assim, Gente, não é essa menina que eu casei. No casamento ela estava bonita e depois ficou desleixada. Aí não dá, né? Mas, enfim, é essa blusinha e uma saia que eu comprei num brechózinho. Segunda mão, né? Ela está faltando um botão, porque o botão dela tem algum lugar aqui para prender, mas como hoje eu não vou sair, eu ainda não prendi esse botão. Mas eu vou prender ele. E no pé, eu estou literalmente com... Ou descalço, ou com o chinelo do meu marido. Porque eu estou sem chinelo do meu tamanho. E na verdade eu quero... Desculpa o barulho. E na verdade eu quero uma Crocs para ficar em casa. Porque antes eu achava feio, eu era do time contra a Crocs, mas agora, depois que eu casei, eu me converti a Crocs. O problema é que as Crocs que estão aqui também são do tamanho da minha cabeça. Não dá para usar isso assim, tipo, confortável, confortável. Então, às vezes eu uso ela, mas no momento eu estou com o chinelão tamanho 41, sendo que meu pé é 37. E é isso, não tem muito o que dizer. Meu cabelo está molhado, porque eu lavei ele hoje de manhã. Deixei ele cacheadinho dessa vez. Acho que essa semana, esses dois próximos dias, ele vai ficar cacheadinho mesmo. Não vou passar prancha, não. Se eu mudar de ideia, eu passo. E é isso, não tem muito o que fazer. Eu vou fazer as coisas agora do dia a dia. E eu já devia ter virado a câmera, foi mal. Enfim, é isso, não tem muito o que fazer. Agora eu tenho que fazer um monte de coisa. Minha agenda está ali, eu tenho que editar o vídeo. Tenho que diagramar um pouco. Tenho que fazer alguma coisa na cozinha. Eu acho que cozinha eu já adiantei ontem. Então hoje eu não vou mostrar fazendo nada na cozinha. Mas eu vou para o computador agora e... É isso, vambora. Talvez eu prendo o meu cabelo. Esse grampo aqui vai ficar perto de mim, que aí qualquer coisa eu prendo ele, que ele às vezes me atrapalha. Deve ficar aqui no bolso, por enquanto. É isso, deixa eu ir lá. Eu tenho muita coisa para fazer hoje. Esse óculos aqui que eu vou usar, ele é um óculos de luz azul. Ele não tem grau. Eu deveria usar ele mais do que eu uso, mas eu ainda assim uso ele bastante. Ele basicamente vai filtrar a luz azul que sai do computador, pois, que é um óculos de luz azul. E aí, filtrando essa luz, ele ajuda que o seu olho não seja danificado por essa luz. Eu não sei exatamente o que essa luz faz no teu olho, mas ela prejudica. Então, se você quer trabalhar no computador assim como eu trabalho, ou se você precisa trabalhar no computador assim como eu trabalho, adquire um óculos de luz azul. Essa aqui eu comprei na ótica Isabela Dias. Na verdade, eu ganhei. Do meu marido quando a gente ainda era noiva. E, enfim, é muito bom. Tipo, certinho. Eu cuido dela direitinho, só urnaldo do computador. Então, ela não estragou, não deu nada, não. Tá bonitinho. Eu fico assim, quando eu tô com ele. E, assim, quando mancha alguma coisa, eu coloco o dedo, aí fica ruim de ver. Mas aí nada que o sprayzinho e o paninho não resolvam. É isso, vamos dar uma trabalhada aqui, porque eu preciso fazer algumas coisinhas hoje. Vamos dar uma diagramada aqui agora no comecinho, né? Eu tô de fone por enquanto é só de charme. Porque, por enquanto mesmo, eu não tô ouvindo nenhuma música. Mas é porque, na verdade, eu devia estar editando o vídeo agora. Só que o vídeo ainda tá aqui na câmera, no celular. Então, eu vou ver esse vídeo aqui. Pega! Pega, 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 lá. Morde a canela, morde. Morde a canela, morde. Fui ali pegar o microfone pra ficar mais fácil de conversar com vocês. E eu tirei o fone porque ainda não tava escutando nada. Acabei não ligando nenhuma música. Mas... Essas roupas, assim, eu uso real, assim, no dia a dia. A única questão que eu acho que vocês não vão conseguir me ver essa semana é... Eita! É a roupa... Que eu uso na horta, porque essa semana eu não vou mexer. Creio eu. No quintal, no jardim. Embora eu queria, mas eu tenho que terminar umas coisas urgentes. Esse livro aqui é uma delas. Mas, assim, basicamente a roupa que eu uso é uma roupa que eu meio que boto pra geral. Ela é... Muito simples. Ela é normal, assim, mas ela não tá tão acabada ainda. Ela é um pouquinho acabada já. Daqui a pouco eu vou ter que jogar lá fora. Mas só pra mexer na terra e pra talvez mexer em alguma questão de obra, ainda dá certo de usar. Pera aí. Deixa eu dar uma lida nesse texto aqui pra não me perder tanto, né? Tá. É o reinado de Davi. Depender de imagem, de banco de imagem gratuita é meio complicado. Ó, eu sou apaixonada por esse tecladinho aqui, ó. É a coisa mais gostosinha do mundo, ó. Né? Eu acho muito engraçado, porque eu sou muito mescla de tecnologia e ao mesmo tempo de coisas analógicas. Eu sou apaixonada por coisa analógica, mas eu também sou apaixonada por tecnologia. Se vocês gostam também de alguma coisa tecnológica assim, me fala. Então, ao mesmo tempo que eu sou super copa de cor, eu também sou super high-tech. Então, se vocês quiserem, a gente pode conversar qualquer dia desse sobre inteligência artificial. O que eu acho disso. Se cristão pode ou não usar. Se é perigoso, se não é perigoso. O que eu acho mesmo, né? Pode conversar sobre. Agora, deixa eu correr aqui pra valer, porque o vlog de hoje é sobre roupas e não sobre tecnologia, Carol. Vamos lá. E aí Amém. Já é tipo, quase final da tarde, são três e meia, mas eu parei só pra mostrar o cabelo pra vocês. Tava molhado de manhã e eu gostei, eu achei a finalização que tá me socorrendo assim, mas só dura um dia. Então, tecnicamente, hoje ele fica cacheadinho, fica assim bem solto, bem natural e amanhã, se eu tiver com o tempo, eu faço prancha, se eu não tiver com o tempo, eu vou prender ele e quando a minha escova chegar, eu faço um vlog pra vocês, né, tanto finalizando ele assim, aí mostro desde molhado até seco e depois como eu faço a escova no dia seguinte. Aí vocês colocam aí na descrição, é ótimo, na descrição sou eu, aí vocês colocam aí nos comentários se vocês têm interesse desse vlog também ou não. Agora sim, até amanhã. Bom dia, dia! São o quê? Oito e pouca da manhã agora, eu vou gravar um vídeo daqui a pouquinho, e aí eu lembrei, eu tenho que fazer o take de hoje do look, porque o meu medo de começar esse vídeo de uma semana de looks era justamente esquecer de gravar um dia. Mas vamos lá, tá dando certo até então, segundo dia, quarta-feira, e esse aqui é o meu lookinho de hoje, toda princesinha. E o meu cabelinho, ele está com só um, só com a parte que estava mais bagunçada presa aqui, porque ele tá cacheado, então, dormir com ele, não importa se é com toquinha de cetim, se é com elástico de cetim, ele dá uma despegaçada, mas até que tá ok. Ó, as caixinhas desmontaram, mas tá meio ondulado, dá pra aguentar. Aí a minha franjinha tá aqui só um pedacinho dela, eu ainda continuo com o chinelo do marido, e esse vestido aqui, eu não vou indicar ele pra vocês por um simples motivo, ele é da Shein, então sim, embora eu tenha feito um vídeo falando contra a Shein, eu tenho coisa da Shein, olha só que coisa. Mas é porque eu comprei antes de ter tomado essa decisão, e aí, obviamente, a gente não vai jogar fora, porque não adianta, vai ser pior a emenda que o remendo, então tem que usar, né? Mas ele era uma manga super volumosa aqui, aí eu pedi pra minha mãe costurar, porque eu não gosto de volume na manga, porque meu ombro já é largo, aí se eu fico com o ombro maior ainda, fica muito esquisito com a minha cabeça. Esses botões não vieram com ele, então, além da Shein ter todas as problemáticas sociais e ecológicas envolvidas, a qualidade não é boa, então ela meio que já tinha soltado todos os botões que vieram nela, a gente teve que trocar, aí eu troquei pra esses aqui, que combinaram o tecido é parecido, então ficou bonitinho. Mas a modelagem dele e a cor é bem bonitinha, ó. Ui, vou cair. É um listradinho de verde com cinza e um cinzinho aqui, lembrando, fazendo referência ao corset, né? Uma roupinha de princesa, e como eu vou gravar um vídeo falando sobre uma princesa agora, vocês já devem ter até visto, é o lábio que vocês não sabiam sobre a branca de neve, algum negócio assim, aproveita e vai lá ver se você ainda não viu. Eu achei coerente colocar uma roupinha assim, e isso, não tem muito o que fazer. Eu falei que eu talvez não fosse mexer na terra hoje, ou nessa semana, mas talvez eu vá, então se eu for coroar umas plantas que vem lá fora, aí eu mostro pra vocês a roupa que eu vou usar pra isso. E é isso, não tem muito segredo não. É basicamente essa roupa que eu vou passar o dia. Eu gosto de vestido porque ele é só uma coisa, sabe? A gente coloca só uma coisa e vai, se bem que isso aqui eu tenho que colocar na água, porque o botão ele fica aparecendo, igual o de ontem, tipo, ontem tava sem um botão, e também é meio transparente, eu coloco na água pra ficar destramparentizada, pra não ficar transparente, e coloco essa blusinha aqui, porque eu acho, tá? Não é, é nóia já, que esse decote aqui pra mim fica muito largo, tipo, quando a gente abaixa, tipo, ele desce, entende? Então eu prefiro colocar uma blusinha aqui por baixo por segurança, mas se você quiser só costurar um paninho aqui, eu acho que fica até mais fácil, até melhor, mais prático no dia a dia. E é isso. Bom dia! Hoje, não estou gravando tão cedo quanto ontem, mas ontem eu ainda ia gravar um vídeo depois, e hoje eu já gravei o vídeo que eu tinha que gravar hoje. E eu estou basicamente, opa, deixa eu arrumar aqui, eu estou basicamente com um vestidinho de linho, que é um amorzinho, eu gosto muito dele, porque ele parece um saquinho de batatas, quando tá assim, olha, deixa eu abaixar mais. Olha, uma mochila, vamos tirar ela daqui. Ó, ela parece, ele parece um saquinho de batatas, quando tá assim, todo larguinho, não fica feio, mas também não fica do jeitinho que eu gosto, acenturado. E aí, quando eu simplesmente amarro ele aqui do ladinho, ele fica acenturadinho e fica um charminho a mais. Eu gosto muito desse vestido, inclusive esse modelo está à venda lá no meu Instagram, nosso site Estrelado 7, se você gostou dele, você pode estar comprando esse modelo. O tecido nem sempre é o mesmo, mas o modelinho você consegue, tá? Eu gosto muito dele também, porque ele tem essas pregas aqui, olha. Ele tem uma prega aqui, aqui, que são pregas grandes, mas eu acho que ele é muito bonitinho, muito charmosinho, e ele tem botõezinhos aqui atrás. Mas assim, o que acontece? Eu... Vamos subir de novo? Oi, tudo bom? Mas o que acontece? Eu acho que eu não vou ficar com esse vestido até o final do dia, porque muda os planos, eu vou lá pra fora sim. Então vocês vão ver a roupa que eu uso na horta, no jardim e tudo mais. Inclusive, eu acho que eu vou trocar de roupa agora. Porque ainda vou fazer uma coisinha ali no computador, mas logo, logo eu vou lá pra fora. Então vai ser isso mesmo, eu vou trocar de roupa e venho mostrar pra vocês qual que é a roupa que eu uso lá na horta. Eu só não vou mostrar meu avental, porque eu simplesmente não sei onde ele tá. Voltei! Falei tanto do avental, mas eu acabei achando ele. Vamos colocar ele aqui. Ele é um avental tipo vitoriano, assim, ó. E aí a gente prende ele aqui atrás por um botão e passa as fitinhas também pelos buraquinhos que tem aqui, pelos passadores. E adivinha só? Esse avental também tem lá no meu Instagram. Você também pode estar comprando um desse modelinho. Eu basicamente fico assim quando eu vou lá pra fora. Ele é um pouquinho mais curto esse vestido, mas ao avental ele acaba complementando, cumprimentando, eu ia falar de ficar mais comprido. Mas ficou estranho. Então ele vai complementando mesmo. Mas eu vou colocar ainda uma meia, que no caso é uma meia de estrelinha, mas não vai nem aparecer. Ó, essa meia aqui gigantesca, cheia de estrelinha, vai ficar bem posco se eu colocar ela agora. Mas eu vou colocar ela na hora, de lá pra fora. E aí eu coloco a minha bota, a minha galocha por cima, uma galocha normal, preta, feinha, assim, tipo, que é nada especial. Tipo essa daqui, ó. Tipo essa, a diferença aqui é essa também do meu marido, que é 41, fica muito pesado no meu pé. Incrível que as botas dele conseguem ser pesadas, hein? A minha é mais leve. Eu fico assim lá fora e se ficar com muito sol, eu ponho o meu chapéuzinho de palha. Então sim, eu uso meu chapéuzinho de palha lá fora de verdade, eu uso meu avental lá fora de verdade, eu fico de vestidinho, arrumadinho lá fora de verdade. Esse avental na verdade eu gosto de usar até dentro de casa quando eu vou na cozinha. Esse vestido ele tá um pouquinho manchado em alguns pontos, não vai dar pra ver mais. Eu já botei o avental. Ele tem umas manchinhas assim, tipo de fuligem, coisas desse tipo aqui, não é fuligem, mas eu esqueci o nome do negócio. Quando a gente areia a panela e com o mombril, e sabe aquela tintinha cinza da panela com o mombril? Então, ficou uma mancha desse aqui, mas como é um vestido mais de trabalho mesmo, e ainda tá mais ajeitadinho em questão de modelo, eu uso ele mesmo. E é assim, é assim que eu vou lá pra fora. E aí eu vou provavelmente coroar algumas árvores, algumas pupunhas, e não sei, o que mais meu marido pedir pra eu fazer, eu vou fazer junto com ele lá. E é isso. Vai ser o look de hoje. Ai que bonitinho. Esse cacto tem um espinho que não espeta e tem uma florzinha rosa. Ai que bonitinho. Vinho, bordô? Não sei, mas ela é muito linda. Ai que bonitinho, eu só quero trocar esses vasos. Quero vasos bonitos. Barro. Não de baixo. Oi. Hoje é o terceiro, quarto dia. Hoje é sexta-feira do uma semana de looks reais comigo. E pra vocês verem que é tão real que hoje eu quase não gravei porque eu tava muito cansada. Hoje foi um dia que eu tô assim, tipo, mole, cansada, fiz muita coisa e eu... Tá lá. Tô cansada. Enfim, e ainda é sexta-feira eu vim fazer algumas coisas pro pão do sol, pra preparar pro sábado e tudo mais. Mas eu vim aqui rapidinho mesmo. Acho que hoje e amanhã vão ser os dias mais rápidos desse vídeo. E eu aproveitei, eu fiz a preenchinha no cabelo hoje. Eu não gosto muito como fica assim, tipo, liso e escorrido. Porém, é o que eu tenho hoje. A franja ainda não tá boa. Acho que só amanhã que ela vai ficar melhorzinha. E eu mandei vim uma escova, alisadora e secadora. Quando chegar eu mostro pra vocês, eu faço um unboxing. Mas basicamente, eu acho que vai dar um efeito melhor no cabelo. Porque aí vai dar mais movimento e ao mesmo tempo vai deixar liso entre as... Vai deixar um do lado, né? Mas de noite, de qualquer forma, eu vou usar aquele negocinho que eu mostrei pra vocês da outra vez. Isso aqui, de noite. E aí amanhã, se tudo der certo, eu mostro pra vocês. Não sei se eu vou em algum lugar amanhã. Eu creio que amanhã eu vou ficar em casa nesse sábado. Porque a gente tá bem cansada, a gente fica estudando, assistindo algumas pregações. E é isso. Aí amanhã eu mostro o look de amanhã. Mas o de hoje é basicamente um look super básico mesmo. Porque eu não tava com muita cabeça de fazer muita coisa, sabe? Então eu botei literalmente uma polo beige e uma saia floridinha por cima. Essa saia aqui já tá pedindo arrego. Ela já tá nas últimas dela. E de manhã, por mais que a gente esteja no verão, como choveu, tava muito frio. E eu tava com esse moletomzinho em cima. Ficava assim. Então, na minha cabeça faz sentido porque marrom com verde combina. E ao mesmo tempo florzinhas ficam... Ô, borboletinhas ficam em cima de florzinhas. então combina com isso. Embora eu não goste de ficar misturando estampas, essa daqui eu uso porque eu acho fofinho. Mas assim, uso mais em casa mesmo. Não é... Não dá muito pra sair. Mas também não tá aquela roupa desleixada, estropiada e acabada. Embora ela tenha uns pontinhos pra consertar essa saia, de longe ainda dá pra ver que ela tá ok. E... Eu tô descalço. Hoje eu fiquei, acho que, chinelo de novo e descalço uma boa parte do tempo também. E é isso. Eu tô bem cansadinha hoje. Eu vou voltar ali pra... Descanso que já é final do dia. Daqui a pouquinho já é sábado. E é isso. Feliz sábado pra vocês. Feliz sábado. Eu dei um jeito de pescoço agora... No pescoço agora de manhã. Eu não consigo virar direito pro lado de lá. Tá mais ou menos pro lado de cá. Mas eu falei que os vídeos de sexta e de sábado vão ser bem rapidinho. Só realmente pra mostrar. Eu falei que eu não ia pra lugar nenhum hoje com o pescoço... Com o pescoço travado aí que não dá pra ir mesmo. Mas eu tô basicamente com minha blusinha que já sabe andar sozinha. E uma saia de pregas. Mas e sim, eu tô no estoque, mas é porque o estoque é a varanda da casa. Então não tô trabalhando, tá? Eu não tô trabalhando no sábado. É porque é o lugar que tava com uma luz legal de gravar. Aí tá essa baguncinha aqui atrás. O cabelo, ele ficou assim, ó. Onduladinho. Eu coloquei o spray fixador depois de ter enrolado. E eu gostei do efeito. Só a franja que eu tenho que ainda cortar de novo. Tenho que recortar ela. e aí ela vai acho que pegar mais movimento quando a escova chegar também. Eu continuo com o chinelo. E tá basicamente assim. Não tem muito mais pra onde ir pra trás pra vocês verem tudo. Hoje não tem como ver tudo. Tá dando muito mais coisa. Tenho que desligar. Até amanhã. Amanhã é o penúltimo dia. Ai, falei que tá doendo. Tchau. Olá! Mais um dia. Hoje é domingo. E acho que mais simples impossível de eu estar hoje. Eu estou literalmente com uma blusa verde e uma saia verde. E, adivinha só, adivinha só, o chinelo no pé. Meu pescoço, ele melhorou um pouquinho. Mas não tanto ainda. Tipo, eu não consigo virar tanto pra cá. E quando o movimento é mais brusco o negócio dá uma estalada. Assim, dói. É ruim. Mas o meu cabelo ele incrivelmente ficou ondulado. Mesmo tendo soltado ele bastante tempo ele ficou onduladinho. E a franja eu coloquei de lado hoje porque ela tava de birra comigo. Eu joguei ela pro lado e ficou melhor. Mas é basicamente isso. Não tem muito mais o que mostrar porque eu estou literalmente com essa blusinha de veludo que ao vivo ela tem um tom um pouco mais parecido do que da saia. Aí fica tipo um vestido mas não fica um vestido mas fica bonitinho fica tom sobre tom fica monocromático fica bonitinho. E é isso. Estou passando de em casa foi um pouquinho na obra tanto é que ela já tá com umas sujeirinhas de cimento que eu fui um pouco na obra. O que mais? Já diagramei vou gravar um outro vídeo agora. E é isso. Não tem muito o que mostrar num vlog de looks da semana além do look da semana, né? Você mostra o look e acaba aquela parte do vídeo do vlog acaba pela... Eita, peraí. me confundi. Você mostra o look aí você termina já a parte que você tem gravado aquele vlog naquele dia. Entendeu? Não entendeu? Também não. Mas é basicamente isso. Então fiquem aí com o meu lookinho verdinho que me disfarça muito bem nesse matagal que tá aí fora. E é isso. até amanhã segunda-feira que vai ser o último dia de uma semana de looks reais comigo. É, são looks reais não tem muito como ser mais elaborado que isso, né? O look do dia a dia mas ao mesmo tempo são looks que você pode sair sim. Eu poderia ir no mercado assim eu só talvez trocaria o chinelo mas os dias nesses chinelos estão realmente contados. O substituto dele tá chegando. Eu basicamente colocaria um outro sapato e poderia ir pra qualquer lugar mercado vizinho até culpa se bobear dá pra ir mas eu gosto de ir com as roupas mais elaboradas pro culto mas assim tipo não ficaria feio de chegar lá assim não é uma roupa estrupiada que parece um espantalho né? É uma roupa simples e é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog até aqui se vocês gostarem a gente pode fazer isso mais vezes até de outros assuntos também tipo uma semana de cabelo uma semana de qualquer negócio aí mas vai ser tudo sempre bem real. É isso. Até amanhã que vai ser o próximo vídeo. Tchau. Olá! Chegamos ao último dia de uma semana de looks e eu não acredito que eu consegui fazer esse vídeo até o final sem esquecer de gravar nenhum dia. Então pra finalizarmos esse vlog eu simplesmente estou aqui com a minha jardineirinha e com uma blusinha que deveria ser uma blusa mais neutra mas está tudo pra lavar então como é look real eu botei essa mesmo porque era a jardineira que eu queria usar. Se não fosse talvez esse vermelhinho talvez tivesse ficado até um pouco mais coerente ou então se ela fosse toda branca ou então toda azulzinha porque querendo ou não a jardineira é branca e azul. Mas enfim era o que estava tendo pra hoje eu continuo com o chinelo mas como eu falei os dias dele estão contados e é isso minha jardineirinha está aqui ela é um dincho bem levinho até bem confortável e o que eu queria passar pra vocês com esse vlog era o seguinte devemos estar sempre apresentáveis a todo momento independente de estarmos em casa ou não porque primeiro os anjos estão conosco simplesmente por isso já deveríamos estar sempre apresentáveis e a linguagem fala que ainda aprende parecendo um espantalho em casa precisamos estar tão apresentáveis para as pessoas que moram com a gente tanto quanto ficamos para as pessoas que estão lá fora mas ao mesmo tempo isso não precisa ser considerado um far da ponta de que ai preciso me arrumar para uma festa todo dia não roupas simples às vezes que poderiam combinar um pouco mais mas que por vida a situação no caso está ali para lavar a roupa não dava para ser outra então foi essa daqui mesmo e com isso mostrar que dá para ser leve dá para ser tranquila esse dia a dia mesmo sendo apresentável se alguém aparecesse aqui agora estaria tudo bem porque eu conseguiria me apresentar e não ficaria com vergonha porque a roupa está rasgada porque a roupa está velha ou então porque é aquela camiseta larga e antiga sei lá de vereador sabe de prefeito de cidade aquelas roupas que o pessoal dá em época de eleição não que eu vote mas sabe essas roupas então não é uma roupa legal para ficar em casa mas não que você vai usar uma roupa dessa é para realmente fazer um trabalho tão duro que a roupa vai para o lixo depois e é isso eu espero que vocês tenham gostado deixa sua inscrição aqui no canal é claro sua curtida e o seu comentário e vire membro aqui no canal e venha participar do clube de meninas aqui do canal porque eu vou gravar o primeiro vídeo de lá agora depois desse aqui é isso quem com a graça é a paz de Jesus em cada um dos nossos corações até o próximo vídeo ou vlog tchau 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 Legenda Adriana Zanotto